Pesadelos te aguardam bem aqui E se hesitar, não vou te culpar Monstros na escuridão não vão parar E pra se salvar, tem que me escutar Seu tempo esgotou Atrás desse olhar, tentam te enganar Querem te pegar, é o final Não olhe pra trás, e se for capaz Cinco noites mais, sobreviver Bem-vindo Bem-vindo de volta, aguardávamos você Mais uma luta, mais um grito Sonhos que tem a perder, bem-vindo Fecha as portas, eles já estão aqui Estão aqui, pode conseguir Chegar ao final Os segredos do passado vão voltar Vão voltar Essas máscaras, logo vão cair Siga-me para ver o A atração do show chegou Sou eu quem controla o show E a espera já acabou Atrás desse olhar, tentam te enganar Querem te pegar, é o final Não olhe pra trás, e se for capaz Cinco noites mais, sobreviver Poderá sobreviver Cinco noites por você Vou correr, se for capaz Cinco noites, venha mais Inocência se desfaz Cinco noites, venha mais Sua hora já chegou Serão cinco noites mais Atrás desse olhar, tentam te enganar Querem te pegar, é o final Não olhe pra trás, e se for capaz Cinco noites mais Sobreviveu 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 Bem-vindo de volta Aguardávamos você Mais uma luta, mais um grito Sonhos que tem a perder Bem-vindo Sobreviveu